E aí chapinhos como é que vocês estão tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus onde a gente tá aqui ó joguinho novo chapa ó Slavik Gangster Style ó jogo estilo GTA aqui de Russo Olha só vou jogar um pouquinho aqui para ver como é que é o play o joguinho que a maneira ele parece lembra de um GTA Zinho só que é Russo Olha só irmão ó e a vovózinha que é do barulho quer ver ó eu joguei um pouquinho uns 10 minutinhos aqui desse jogo para a gente ver só como é que é né mais ou menos aí ó a vovózinha sentada aqui ó um dinheirinho aqui ó bônus diário tal continue lá o cara aqui ó é um russuzinho careca ó a vovózinha sentada aqui ó fazendo barulho ela ó é uma porrada de coisa tem uma pinha aqui ó uma pinha até ó grandinho ó uma pinda aqui até grandezinho ó ó eu não olhei nem metade desse mapa ainda comecei a jogar um pouquinho só eu ganhei uns 20 minutinhos só vamos testar aqui vamos falar com a vovózinha aqui ó um verdinho aqui falar com aí ó vamos ver ó o que que ela tá falando a grande vovó uma hora que não tem português não estivesse português a ser melhor aqui ó ó e uma uma outra missão especial netinho é ó e a dirija leve as batatas para o celeiro da da vovó nadia por favor e tem que ser rápido ó pega um carro pega um carro tem que pegar um carro aqui para levar essas batatas para titia nadia vamos ver vovó nadia aqui ó o carrinho aqui vamos fazer esse aqui mesmo ó pegar esse aqui entrar aqui ó dá uma bugadinha de entrar aqui ó é leve para as batatas para tia nadia vamos lá pegar esse rádio aqui deixa o cara ele bugando ele tá daí irmão que isso que você tá doidando aí e minha pô caramba pegou uma palha eu achei da bugação aqui né e vamos ver se a gente consegue entrar aqui esse cara tá querendo aqui irmão do lado aqui que é isso e aí ó e aí ó o bicho para tia nadia lá vovó nadia alguma tá daí irmão eu entro pelo ó o carro o carro que a gente tá andando nossa o caminhãozão show em a música aqui tá padrão né vamos ligar essa música não vamos lá ó rapaz um monte de barraca aqui ó o caminhão do picape ó e o caminhãozão do picape ali ó e vamos ver ele aqui aí ó o caminhãozão que o zio e na rússia esse caminhão pelo jeito é assim assim é comum né Carol antes tem o zio e 130 aí é ele ela vão parar aqui e bateu lá é ele mesmo a 1130 o zio 130 o caminhãozão do picape a outra aqui na frente ó e aí é outro zio a musicona chatona aí vamos tirar ela aqui vão ó e aí o cara você tá até a rocinha aqui rapaz olha só o interiorzinho aqui ó a malandro ó casa tia nadia vovó nadia com a alma o vovó nadia aguenta a onda aí que a gente tá levando as batatas para você aí eita batido e vamos lá vovózinha nadia tá aqui dentro pelo jeito por aqui por dentro esses prédiozinho aqui vamos lá devagarzinho 11 de novo e tá por aqui ó o playgroundzinho ali aí ó e aí vovó nadia tá aqui paradinha aqui ó vamos lá sair do carro aqui do carro aqui então entrega feita entrega para você aí tia nadia não tem que entrar no carro tem que ser dentro do carro e será que eu vou ter que pegar lá de novo tá por aqui agora a gente entrar de na frente e aí ó ó vai tia nadia vai pegar o carro vai pegar a batata não tinha nada que isso e agora foi a missão completa show de bosta 35 diamante 3 mil e pouco de experiência caramba ó e aí ó tia nadia aqui estão suas batatas ó tia nadia falou o vici aí o pai do você cresceu para caramba em ó muito obrigado é diga olá a vovó e a outra vovózinha que nós fomos lá né vovózinha do barulho ó tá tem missão aqui na tia nadia também aparecendo um pontinho aqui ó eu acho que tinha nada aqui na verdade aqui da missão também cadê irmão eu indo do caminho aí chá ó ó tem a missãozinho aqui aparecendo aqui será que tem que tá a pé vamos ver aqui vamos ver se dá para pegar a missãozinho aqui a gente já pega com ela logo tia nadia e tia nadia tranquilo aí ó e é aqui né agora não sei se é lá em cima mano eu não sei qual é que é não vamos ver é aqui mesmo vai ser do lado de lá e vai ser do lado de lá correr aqui ó para correr para caramba ó ó não é do lado de cá mesmo não deu mapa aqui é do lado de cá mesmo não quer a passar a missão aqui ontem aqui ó aí tem uns pontos aqui também de de ó, ah vamos ver aqui a aumentar isso aqui tipo a transmissãozinha também é tipo uns pontos de skill ali né a loja dá para comprar aqui as coisas ó machado o cacetete uma porra de coisa tem 20 mil aqui ó mas dá para comprar um AK não dá não o AK também ó trinta e tantos mil caraca essa aqui é o que é uma escara ele ó caraca os armão nossa senhora essa aqui laser rifle de laser caraca essa aqui é louco hein essa aqui doze se tem uma doze o caraca tem os armão maneiro aqui ó bazuca o chapéu é tipo um camelôzão lá tem um camelôzão ali ó um camelô com pulso aqui ó vocês aqui ó adidas a moto para comprar moto é massa joguinho maneirinho vamos voltar para o jogo aqui ó eu queria levar um era com a tia nath aqui se ela tem uma missão para nós mas ela tá enrolando aí não quer falar nada né tá meio calada aqui não sei qual é que se entra aqui ela tá meio quietona aqui né as coisas que eles passarem bem bom a tia nádia tá quietinho ali vamos vamos dar uma volta e ver se a missão aqui aparece né vamos lá e aí daí vagabundo da frente e vamos ver aqui o que que tem para se fazer mais aqui nesse lugar nessa parte aqui do mapa e pelo jeito a missãozinho ali não dá para pegar ainda né que que é aqui é um tipo exército aqui ó e rapaz deu ruim aqui e será que tem alguma coisa aqui para gente pegar até lá ó é o carro da polícia eu acho ele vermelho vindo ó ó não policial caraca irmão que isso tá me dando tiro aqui ó ó o frame rate a nossa senhora tá tá metendo bala ó ó ó vamos sair fora daqui o frame rate caiu tudo ó o frame rate nossos caras cometendo bala em mim sai fora sai fora sai fora sai fora o helicóptero será que dá para pegar o helicóptero vamos tentar pegar o helicóptero aqui nossa com esse frame rate vai ser osso hein Passar essen e já olha a musiquinha você morreu é deu para perceber né minusquei em todo teste Diversity alguma coisa. Nossa, eu perdi dois mil de dinheiro. Nossa, me lascaram todos. Mas tem pelo menos lá, tem a missão lá. Vamos ver se tinha Nádia lá ainda. A missãozinha aqui piscando no mar. Tinha Nádia. Tem vovózinha aqui, ó. Show de bola. Joguinha maneirinha, chapa, ó. Gostei, irmão. Russo aqui, o joguinho russo, ó. Show de GTA, convulsão meio doido aqui, os carrinhos russos, ó. O carro da picape, vamos pegar o zigo lá. Vamos pegar o zigo, vamos pegar o zigo. Os caras aproveitarem que os caras estão com problema no trânsito aqui, ó. Vamos pegar o zigo aqui. Volta aqui, rapaz. Vamos pegar aí. Pegou? Pegou, aí. Carro do leite, ó. Ó, rapaz. O cara tá com a arma lá. O cara caiu ali. Vamos ver se dá pra pegar a arma dele. Tem uma arma aqui, ó. Fora pra cá, pô. Nossa, tira aqui. Tira aqui. É meio difícil de dar tira aqui, irmão, ó. O cara caiu ali. Sumiu. Cadê? Lá do caminhão. Toma. Toma, vagabundo. Meu, hein. Toma. Ô, cara, como é que caiu? O que é isso? Todo escolembado. Olha aí o caminhãozão de leite aqui, ó. Ah, moleque. Deu pra pegar a outra, não. Olha aí, ó. Show de bola, aí. O caminhãozão do picape aqui, ó. Zio. Zio 130, ó. Estilo GTA. Carrão de leite. Massa, irmão. Aí, ó. Vemos aqui agora no carro, no joguinho estilo GTA russo, andar com o caminhãozinho da picape, ó. E é isso, chapinho. Vou ficar aqui com vocês. Vou ficar ficando por aqui nessa cena aqui. Vou deixar o link do joguinho aí na descrição. Joguei maneiro. Parece um GTAzinho de... Só que russo. Não sei o nome do lugar aqui, se tem nome desse lugar, dessa cidadezinha aqui. Os carrinhos são russo. O ambiente aqui russo, né, de uma cidadezinha russa. Joguei maneiro. Gostei, cara. Aí, ó. Trazer aqui pra vocês esse joguinho novo aqui. Novo sim pra mim, né, que eu nunca já tinha jogado. Mas ele já tem um bom tempo na Play Store aí. Vou deixar o link aí pra quem quiser jogar ele, baixar ele pra dar uma jogadinha. Tá aqui, ó. O joguinho é maneirinho. Gostei, cara. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, chapinhos. Qualquer coisa você já sabe. Deixem nos comentários. Beleza pura? Falou. Valeu. Fui. Uau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri